Música Agora pode sair o gol de empate dos Lobos Danilo na batida, Carneiro no gol Vai lá, segue o lance hein TV Chumba Show Preparou Só esperando a confirmação de Margarida Pra poder sair a batida, beleza? Bora lá, bora lá Gol, empatou Valeu, valeu, mano Valeu, tá na TV Chumba Show meu garoto Tchau 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 Tchau